Deverá e não há-lo. Segunda vez. Deverá e sim, virá e não há-lo. Terceira e última vez. Deverá e sim, virá e não há-lo. Irmãos e irmãs, meus amigos. Quase três mil referências em toda a Bíblia Sagrada. Exemplifica-nos com precisão de que Jesus vai voltar breve. 318 das quais estão inseridas nas páginas seletivas do Novo Testamento. A volta de Jesus não é produto de mente nervosa dos pentecostais. A volta de Jesus não é história de carochinha, nem conto de fada. A volta de Jesus é uma promessa específica e profética de Deus. A volta de Jesus está escrita na lei de Moisés. A volta de Jesus está escrita nos profetas maiores e nos profetas menores. A volta de Jesus está escrita no livro dos salmos. A volta de Jesus está escrita nos evangelhos, nos atos, nos apóstolos, nas epístolas pastorais. E a volta de Jesus está escrita no livro do Apocalipse. A igreja e o Espírito Santo está dizendo vem e aquele quem tem sede venha e tome de graça da água da vida. O futuro rei desta terra não será Gorbachev, não será Rona do Rei, não será George Bush. O futuro rei desta terra não será Colo de Melo, não será Iruíto, não será Pedro Alves Cabral, não será Solano Lopes, não será Hitler, não será Demostra, não será Platão. O futuro rei desta terra não será Constantino, não será Alexandre o Grande, não será Heróde, não será Pons Pilatos. O futuro rei desta terra não será Napoleão Bonaparte, não será Benito Mussolini. O futuro rei desta terra será Jesus Cristo e ele vai reinar de mar a mar e o seu reinado não terá fim. Jesus vai voltar somente uma vez mais em duas fases distintas e separadas. Na primeira fase Jesus virá para a igreja e na segunda fase Jesus virá com a igreja. Na primeira fase os incrédulos serão deixados, na segunda fase os incrédulos serão destruídos. Na primeira fase haverá segredo, na segunda fase haverá profunda lamentação. Na primeira fase ele virá sobre os ares, na segunda fase ele vai voltar sobre o Monte das Oliveiras. A lei de Moisés foi dada no monte, o primeiro sermão de Jesus foi no monte, ele foi crucificado no monte, ele subiu ao céu do monte, e ele vai voltar em glória com esta igreja sobre o Monte das Oliveiras para reinar no milênio. Salomão já viu no capítulo 2, verso 6 a 8 de Cantares, e numa cena descritiva, apologética e profética, Salomão dizia, E aí que já vem pulando sobre os montes e saltando sobre os volteiros. O meu amado é semelhante ao gamo ao filho do veado, e ele vai ir reluzindo pelas grades, e ele diz, Levanta amada minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz do Espírito Santo ouve-se em nossa terra. Levante sua mão para o céu, e comece a glorificar, o nome daquele que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, ele vem, ele virá, ele vem, ele virá, ele vem, ele virá, ele vem, ele virá, ele virá para os seus com os seus, arrebatar os seus, em favor dos seus, buscar os seus, amar os seus, proteger os seus, salvar os seus, redimir os seus, comprar os seus, restaurar os seus, fortalecer os seus, animar os seus e morar com os seus. Há muitas coisas na Bíblia que eu entendo Aceito-as por fé Mas não as compreendo pela lógica Há muitas coisas na Bíblia no campo da escatologia Onde Deus abre-nos uma porta E há outros temas, há outros assuntos Há outras doutrinas enfáticas Que Deus permite que nós a vejamos Pelo buraco da fechadura Nós não entendemos Eu quero revelar para vocês esta noite A respeito daquele que há de vir E a manifestação dos sete gloriosos propósitos Da sua vinda Uma das coisas que arraiga, que consolida, que fundamenta, que alicerça A volta de Jesus É que vai chegar a hora áurea da história E que todos os mortos em Cristo haverão de ouvir A trombeta de Deus tocar Haverá três coisas gloriosas e relacionadas Com o arrebatamento da igreja A primeira coisa é a trombeta A segunda é o alarido E a terceira é a voz do arcanjo São coisas distintas e separadas Eu sei que muitos irmãos que estão aqui nesta hora presente Estão com saudades daqueles que já partiram primeiros Eu sei que tem irmãos e irmãs aqui Que estão dizendo Meu Deus Eu tenho saudades Isso é natural Daquele meu irmão Daquele meu esposo Daquele meu parente Que já partiu para o céu primeiro do que eu Aonde é que eles estarão agora O que está acontecendo com ele nesta ocasião Porque existe biblicamente um estado compreendido Entre a morte e a ressurreição do corpo Chamado estado intermediário Todos os crentes que morreram em Cristo E na esperança da ressurreição Estão no estado intermediário No estado de consciência As almas dos irmãos em Cristo Estão no paraíso agora Paraíso não é um estado de causa Paraíso é um lugar bendito Aonde Jesus está também No paraíso se ouve vozes Apocalipse 6 e 9 E eles dizem assim Até quando Senhor Justo juiz Dominador dos céus e da terra Vingarás o sangue daqueles que habitam sobre a terra Eles estão em estado de consciência Porém estão incompletos Porque faltam-lhes As ressurreições dos seus respectivos corpos Agora eu não entendo isso direito Para que nós estivéssemos aqui esta noite Tudo bonitinho Tomado banho Jantados Louvando a Deus Agradecidos pelas obras de Deus Alegres e contentes Os nossos irmãos do passado Os nossos irmãos do passado Os crentes primitivos Tiveram que pagar um alto preço Por isso que no céu Quando houver o arrebatamento da igreja Vai comparecer no céu Dois grupos de crentes Os que entrarão no céu Levando uma pedra branca E um novo nome A igreja E os que entrarão no céu Levando palma Nas mãos mártires Por aqueles que morreram Mas não negaram O santo e precioso O nome de Jesus Aí está o Papa da igreja romana Pregando Se crentismo religioso Visitando o Brasil E dando um dano Um prejuízo financeiro De 5 bilhões de cruzeiros Pregando a união das igrejas Das religiões Pregando o ecumenismo Mas Deus sabe E eu sei também Quanto já sofreu os crentes Nas mãos da igreja de Roma Ela é aquela que está No capítulo 17 Uma besta vestida de escarlata Que tem suas mãos Manchada de sangue E está erigida Entre sete montes Sete colinas O coliseu de Roma Meus senhores e minhas senhoras Foi palco das maiores Atrocidades possíveis No século passado Chamada Idade das Trevas Os crentes eram lançados Às feras e às fogueiras E os imperadores de Roma Aplaudiam Batendo palma e assoviando O coliseu de Roma Foi testemunha De quando as levas de cristãos Eram lançadas Para o centro daquele anfiteatro E aqueles filhos Parece que estou vendo Pequenininho Com três, quatro anos Entre as pernas De suas mães Olhando para seus rostos E dizendo Mamãe Por que é que estamos aqui? E aquelas mães Crentes Verdadeiras Convertidas Ao Deus E ao Evangelho Olhando para o rosto De seus filhos E dizendo Meu filho Daqui a pouco Aquelas jaulas Serão todas abertas E as feras Sairão dali Famintas Para nos devorar O sangue Darão no meio Da nossa canela Mas vamos morrer Sem negar o nome Daquele Que nos chamou Das trevas Para sua maravilhosa luz Eles pensam Que a gente não sabe Da chamada Santa Inquisição Da Igreja Romana Eles pensam Que a gente não sabe Da noite De São Bartolomeu Na França É que os cristãos Eram lançadas As fogueiras A história diz A respeito De Policarpo Aquele que foi Pastor da Igreja De Esmirna Policarpo Por amor a Deus E a palavra do Senhor Estava pendurado Em uma cruz E uma fogueira Aos seus pés Antes de ser Acesa a fogueira Os seus algozes Diziam Policarpo Cristão Crente Negue o nome De Jesus Negue o nome De Jesus Agora E evitaremos Que seu corpo Seja queimado Pela chama Desta fogueira Que estará Ao pé da cruz E entre lágrimas E soluço A história diz Que Policarpo Ergueu os olhos Seu semblante Pálido Seu corpo Trêmulo E ele dizia Entre lágrimas E soluço Pelo amor De Deus Acenda Depressa Essa fogueira Para que eu veja O meu rei Na sua glória Eu estava pregando Ano próximo passado No estádio Do clube do Remo Para 50 mil pessoas No Belém Do Pará E naquela mesma data Estava pregando O reverendo Rediçado E umbra Aquele homem Que passou 14 anos Em celos comunistas Torturado Por amor A Cristo 14 anos Sendo arrancado As unhas 14 anos Queimado Com ferro quente 14 anos Ouvindo No seu cubico A tradicional Lavagem cerebral E eles colocaram Um alto-falante Dentro da cela Daquele pastor E as palavras Alto-sonantemente Saia o dia todo O comunismo É bom Comunismo É bom Jesus não presta Jesus não presta E entre lágrimas E soluços Sem aquele homem Ter força Para revidar Porque estava Cadavérico Pálido Doente Lá na alma Dele Ele dizia Não Não é possível Comunismo Não é bom Bom é Jesus Jesus é que é bom Jesus é que é bom Jesus é que é bom Nesses dias Em que estava pregando De Belém Do Pará E tive a felicidade De colher mil almas Numa noite Para Jesus No outro dia Aquele homem Achou de almoçar Conosco Fomos para um restaurante E ele disse Antes de almoçar Eu quero contar Para vocês Uma coisa Tirou o palito Pediu permissão Colocou o palito Na cadeira E disse Agora eu quero tirar A gravata Tirou a gravata E disse Agora eu quero tirar A camisa Eu quero levantar A minha camisa Para vocês Verem o que é Que eu tenho Do meu corpo E aquele pastor Aquele crente De Jesus Cristo Levantou Sua camisa E no seu corpo Irmão Todo queimado Com ferro Quente Todo Marcado E cicatrizado Ele disse Isso aqui Foram as torturas Que eu sofri Na prisão Hoje crente Não aguenta nada Já está deixando O evangelho É uma fé Medíocre Uma fé Frutuante Uma fé Que não vale nada Tem moça Que deixa o evangelho Por causa de um rapaz Tem rapaz Que deixa Jesus Por causa de uma moça Isso é crença Em Deus Nada Crente em Deus O sangue Dá no meio Da canela E ele diz O meu Redentor Vive Aleluia Onde está Apoiada A tua fé Nesta moça Neste rapaz Nesta esposa Neste esposo Ou em Jesus Crença Flutuante Qualquer cara A ceia está entregando O cartão de membro Crença muito medíocre Isso não é sangue Do Cordeiro de Deus Porque quem foi salvo Com o sangue Do Cordeiro de Deus Ainda que ele morre Ele crê E espera Jó disse Ele pode me matar Eu espero nele Porque eu sei Que o meu Redentor Vive E ao terceiro dia Ele se levantará Da terra Ele disse-nos mais Um certo dia Eu estava Completando Quatorze anos Preso Na cadeia Era o meu Aniversário Na prisão Dizia ele E as lágrimas Correndo E de repente Dois guardas Chegaram na minha Sela E abriram O cadeado E disseram Me saia Para tomar banho De sol Eu estava Muito doente Naquele dia Dizia ele Pálido E muito Trêmulo E quando ele Saiu do pátio De longe Ele olhou E com muita Dificuldade Conseguiu visualizar Uma mulher Que vinha Ao seu encontro Com um ramalete De flor Não podia ser outra Era a sua Heroína Sua esposa A melhor Amiga De um homem Fiel A minha Milhão Amiga Nesta terra É minha esposa A melhor Que eu tenho Aqui Ela me aceita Como eu sou E você Não me aceita Ele correu Com as pernas Tropas Quase caindo Dizendo ele Agarrou Com a esposa Beijou Apertou Magro Pálido A esposa Olhou para ele Está aqui Meu querido Meu herói Meu esposo Herói Eu tenho Orgulho De sua fé O O Nama Calabanda Nama Cheiras Levante A sua Mão Para o céu E comece A glorificar O nome De Jesus Que merece Meu herói está aqui este ramalhete de flor entregou nas mãos você está aniversariando hoje 14 anos se passaram não negaste a fé em Deus e abraçado seu filhinho caçula agarrado nas pernas dele essa irmã não está pegando atenção na mensagem veio aqui, perdeu tempo, suporta calor e perdeu tempo irmã irmã, pega atenção um dos quadros foi tomado de uma ira maligna e disse, Lins se você nunca negou Jesus, se prepare para negar agora você vai negar hoje como eu vou negar? você vai negar pegou o filho dele e disse, nega ou não nega? vamos arrancar o olho do seu filho devagar na tua frente com a espada com a baioneta deste fuzil vamos arrancar a língua dele a orelha e depois arrancaremos o coração e vai bater na tua mão ele prostou-se de joelho e disse pai agora agora não dá mais agora eu não tenho aonde arrancar mais forças enquanto era comigo eu suportei tudo mas com meu filho não dá eu sou pai eu gerei eu não estou preparado para vê-lo morrer desta maneira na minha frente e ajoelhou-se fechou os olhos e disse, meu pai eu te peço permissão para te negar somente esta vez por amor ao meu filho para que ele não mate o meu filho e as lágrimas caindo a esposa agarrada com ele o filhinho correu ouvindo aquele desespero do pai agarrou-se com a mãe por trás puxou o pescoço da mãe colocou o vidinho da mãe perto da sua boquinha e disse mamãe mamãe fale para o papai não negar a Jesus não aleluia levante as mãos comigo e adoramos esta fé maravilhosa esta fé que uma vez foi dada aos santos de Deus aleluia a convicção profunda da sua salvação aleluia aleluia quantos são batizados com o Espírito Santo levante as mãos em nome de Jesus os que são batizados com o Espírito Santo tenho liberdade para orar em línguas estranhas desta hora para profetizar solte o seu Espírito e tenha um momento de comunhão com Deus oh glória a Jesus ao hino que nós cantamos na igreja o hino avulso que diz assim não se pode matar um crente eu lembrei-me agora de um testemunho que eu via muitos anos de um evangelista de nome Carlos Carlos da Assembleia de Deus em Belfor Roxo no Rio de Janeiro Carlos era um evangelista de vida e ministério consagrado porque que eu bato essas palmas assim eu vou dizer porque está na Bíblia lá em Ezequiel para você prestar atenção profeta bate com o pé e bate com a mão para você prestar atenção quero lhe prender nessa mensagem o diabo não quer que você ouça você vai sair daqui desmaiada no poder de Deus esta noite Carlos evangelista de vida consagrada estava numa vigília orou a noite toda e mais ou menos sete horas para oito da manhã terminou a vigília Carlos saiu levantou-se da oração lavou o rosto e foi para casa com a pasta sua Bíblia ali dentro sua harpa Carlos agora ia para sua casa contente e alegre foi uma vigília maravilhosa lá na frente ele passou em frente a um terreiro de macumba e ouviu a voz de um homem que dizia moço moço ele parou sou eu é você mesmo por hoje não você está com meus documentos dentro dessa pasta Carlos disse não é possível não é possível eu não tenho seus documentos aqui dentro dessa pasta tem não tem tem moço eu não tenho seus documentos dentro da minha pasta tem e os macumbeiros tudo de vestidos aqueles vestidos brancos cercando e vendo aquilo tudo aquele moço se aproximou de Carlos Carlos disse pois não já que o senhor acha que os seus documentos estão dentro da minha pasta o senhor abre e veja aí se tiver faça comigo o senhor quiser o moço abriu a pasta com revólver aqui na cintura e quando olhou tinha a Bíblia e a Érica ele disse ah você é crente né ah agora você vai morrer você não ia morrer não mas porque você é crente vai morrer agora afastou-se três metros para trás tirou o revólver e disse pode orar Carlos disse me dê só um minuto depois pode atirar dê-me só um minuto e pode atirar Carlos passou para trás também três passos fechou os olhos os macumbeiros tudo vendo aquilo aí Carlos fechou os olhos e disse senhor vou morrer inocente tu sabe que eu não tenho os documentos desse homem dentro de minha pasta estou saindo da vigília vou morrer inocente mas eu quero te pedir uma coisa perdoa os pecados deste homem não impute-lhes este pecado ao tirar a minha vida e recebe-me a alma no paraíso aí disse amém quando disse amém de olho fechado quando é para dizer amém o tiro pá né amém pronto moço estou pronto pode atirar silêncio atire moço pode atirar moço já estou pronto Carlos abriu os olhos o homem estava de joelhos no chão seus pés chorando muito a arma caída do lado os macumbeiros cercaram para ver o que tinha acontecido e ele disse na hora que eu ia puxar o gatilho para atirar nesse crente eu vi um homem de branco com as mãos feridas fazendo assim não oh glória a Deus levante suas mãos e vamos adorar o homem das mãos feridas ouve ao Senhor que dá livramento ao seu povo mas eu não sei daqueles crentes que morreram primeiro do que nós não receberam livramentos de Deus nessa vida e foram atrocidades pelas feras famintas pelas maionetas dos soldados de Roma e pelas fogueiras cruéis a história diz que Marcos Aurelio um dos dez mais temíveis imperadores de Roma papal queimava os crentes olhe para esse lenço queimava os cristãos e fazia assim com as cinzas dos corpos jogava o ar ao mar aos rios e gritava escapa protestante quero saber se o teu Deus pode me livrar da mão do imperador Marcos Aurelio eu profetizo agora em nome de Jesus com ministro de Deus satanás e demônio do inferno e Roma papal o Deus que essa igreja serve sabe aonde estará a cinza daquele corpo e quando a trombeta tocar oh glória a Deus glorifique a Deus glorifique a Deus glorifique o nome de Jesus eu tenho bastante saudade de Jesus eu estou entrando só na parte histórica da mensagem o fundo é daqui a pouco isso aqui é histórica depois eu vou na parte espiritual aí eu vou tirar você desse banco duro vou tirar em nome de Jesus eu vou tirar vocês daí vocês vão entrar comigo no céu hoje pela fé eu tenho saudade de Jesus sei que você tem também ele é muito bonito ele é chamado pelo escritor de cantar e de cândido a palavra cândido quer dizer meigo aprazível e terno cândido terno cândido meigo cândido puro cândido aprazível ele tem os cabelos brancos ele tem olhos como chamas de fogo ele tem um cinto de ouro no peito ele tem mais outro mais outro três irmãos aqui três um, dois, três já tem que ser rápido porque o negócio é tudo rápido ainda tem que conserir um espírito militar aqui falta um irmão aqui então eu fico já que não vem ninguém tudo acanhado haverá três tipos de glória os corpos dos ares vão brilhar assim um brilha como o sol outro brilha como a lua e outro brilha como as estrelas cada um recebe a glória segundo o trabalho que ele prestou da terra quanto mais quanto mais trabalhou quanto mais mais glória recebeu glória 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 quem não trabalhou nada não recebe glória nenhuma mas será salvo pelo fogo Aleluia Salvação é por fé Mas galardão é por obras Serviços prestados Lá em cima Você vai falar comigo Sem abrir a boca E lá no céu Ninguém precisa de articulação para andar Isso aqui chamamos articulação Movimento que a Juntas faz Para promover a locomoção Lá no céu Não precisa de articulação Para promover a locomoção Lá no céu você anda assim Olha como é O asfalto é todo de ouro Louvado seja o nome do Senhor E ainda tem crente que eu estou pregando Essa mensagem Ele nem para tapear um pouquinho Não dá um sorriso É o tempo todo igual delegado de polícia Isso é uma salvação muito mediocre Ou salvação ruim Essa salvação Eu quero salvação das gargaiadas Dos sorrisos espirituais Do semblante alegre Triste eu vivia lá fora Vem comigo Vem comigo Comigo A igreja Vestes branca Pedra branca Novo nome E Jesus ali também Olha Jesus ali também A grande multidão Eu olhando para você Você olhando para mim E a gente conversando Somente no olhar Não precisa falar não É só olhar Você olha para mim Olha para você A gente fala tudo Deu a pena Olha o trono de Jeová O trono de Deus E Deus está sentado A Bíblia diz Em um alto E sublime trono E o seu secto Enche o templo Ele está sentado no alto Porque ele é rei E sublime trono Na frente do trono de Deus Tem quatro tronos Nesses quatro tronos Tem quatro animais A Bíblia chama de quatro seres viventes Que significa dizer quatro querubins E os querubins olham para Deus E você vai ver isso Os querubins olham para Deus Diariamente Noite e dia Dia e noite Eternamente E dizem Santo, 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 santo Santo, 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 santo Levante a sua mão e diga comigo Santo, 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 santo Feche os olhos e adore a Deus E diga que Ele é santo Ele é santo Três vezes santo Adorado seja a sua santidade Ele é, Ele era e vai voltar Pessoas não Crentes, claro que não entendem isso Que eu estou falando Mas os crentes que entendem isso E não se alegrar com essa mensagem Pode cavar um buraco amanhã e se enterrar vivo Não serve nem para viver mais Está morto Porque a maior esperança da igreja É isso aqui E a volta de Jesus A maior Se nem com a volta de Jesus O irmão se alegra Eu pergunto a você Com o que é que tu vai te alegrar, irmão? Na outra fileira Você vai ver A Bíblia diz E isto é revelação Vinte e quatro anciãos Que representam a igreja do Velho e Novo Testamento E os anciãos tem coroa nas cabeças Mesmo assim as coroas Enquanto se quer o vim de santo Santo, santo Os anciãos tiram as coroas assim Colocam a coroa no trono de Deus E dizem assim Aleluia! Aleluia! Digno é o cordeiro que foi morto Mas vive para sempre! Todos agora glorificado Porque o que há de viverá E não tardará Vestes brancas Palma nas mãos para os mártires Pedra branca para a igreja Eu vou cantar lá em dois corais Dois Bem afinadinho Não é roupa assim não É coral cantando afinado Primeiro coral que eu vou cantar lá É o coral da criação E o segundo coral que eu vou cantar no céu É o coral da redenção No coral da criação eu vou cantar assim Grandes e maravilhosas são as tuas obras Senhor E no coral da redenção eu vou cantar O sangue do cordeiro me lavou E o sangue do cordeiro me purificou Eu vou cantar três cânticos Porque céu é louvor intenso Porque não é lugar de tristeza Eu vou cantar em três cânticos e em dois corais O primeiro cântico que eu vou cantar é o cântico dos remidos O segundo cântico é o cântico de Moisés O terceiro cântico é o cântico do cordeiro Cântico do cordeiro Cântico de Moisés E cântico dos remidos Agora venha comigo aqui Vamos espiritualizar Olha a multidão Tribunal de Cristo Já houve o arrebatamento Na terra as pragas estão caindo A igreja está no Bema Tribunal Recebendo o juízo das obras E não dos pecados A igreja no tribunal A multidão de gente Jesus na frente Todos reconhecendo um ao outro Aí Jesus olha pra igreja e diz Vocês já estão glorificados E já estão galardoados Agora eu convido vocês para se armos juntos Na sala do banquete de meu pai Isso é revelação Vai ser maravilhoso esse dia A igreja começa a cantar Quando a igreja cantar o cântico dos remidos A Bíblia não diz, mas eu digo A Bíblia não diz, mas eu analiso Eu deduz, eu maquino, eu reflito Eu penso, eu aclato Eu faço analogias Que quando a igreja começar a cantar O cântico dos remidos A letra vai falar no sangue do cordeiro E quando a igreja começar a falar no sangue do cordeiro Os anjos vão ficar de boca aberta Porque anjos são espírito Espírito não conhece sangue Mas essa igreja foi lavada no sangue Lá vai a igreja Lá vai a igreja Jesus na frente A igreja ao seu lado E Salomão registrou esse episódio dizendo Levou-me a sala do banquete E o seu estandarte para mim é o amor Lá vai a igreja Jesus vai levar para as bodas Jesus disse Não beberei do fruto da vida Até aquele dia Em que eu beba de novo Convosco do reino de meu pai Lá vai a igreja De lado de dentro dos muros Estarão esperando a igreja Abraão, Isaac e Jacó Estarão esperando a igreja João Batista A Bíblia diz Quem tem a esposa É o esposo Mas o amigo do esposo Assiste Tiraram a cabeça de João Batista E colocaram no prato Só porque ele era crente Mas a igreja vai ver João Batista De cabeça em tudo Em corpo glorificado Esperando a igreja entrar no paraíso Lá vai a igreja Jesus na frente Pra, 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 pra A igreja ao lado Certamente dizendo Aleluia Glória Glória a Jesus Para sempre Sempre A multidão Jesus na frente Aí Jesus olha pra igreja E diz Pode gritar o que vocês iam falar Pode citar o salmo 24 A igreja olha e diz Levantai o portais eterno Porque vai entrar o rei da glória Os anjos admirados Vão olhar para baixo Vão olhar para baixo e vão dizer Quem é este o rei da glória? A igreja vai dizer É o senhor dos exércitos Levante as suas mãos e vamos adorar o rei da glória por um minuto Adore em nome de Jesus Adore em nome de Jesus por um minuto Adore o rei da glória Adore o rei da glória Já me viverá e não tardará A igreja entra agora na sala do banquete Entrou todos os cristãos arrebatados Agora vamos espiritualizar Olhe pra cá Parece que eu estou vendo uma mesa bem grande Branquinha E no centro da mesa eu estou vendo o pão e o vinho E Jesus vai assumir a cabeceira E salva a crente salvo Para pecador que dança carnaval e não quer nada que o evangelho Ele não recebe isso não É pau no quengo dentro da grande tribulação Está aqui os crentes Chamados de fanáticos, de carola Que deixaram o carnaval, a folia O gozo da carne para servir a Deus Agora Jesus está aqui A igreja ao lado Parece que eu estou vendo as mãos de Jesus se levantar e dizer assim Sois bem-vindo Sois bem-vindo Campeões de Jeová Sois bem-vindo Sois bem-vindo Ao reino do meu amor Sabe o que é que vai acontecer Eu acho isso para mim demais Demais Aquelas mãos feridas no calvário, na cruz Ela vai pegar o pão Vai dar graça Vai chegar perto de mim Frente a frente comigo assim Frente a frente Se você não crê Eu creio Glória a Deus Aquele Senhor das mãos feridas A quem eu amo Deixei o mundo Carnaval Tudo que não prestava por amor a Ele Ele vai chegar perto de mim Com o pão na mão E eu vou ver as mãos feridas dEle E Ele vai dizer Toma e comei, filho Isto é o meu corpo Que foi partido por vós Oh, quantos alimentam essa esperança Para mim é demais Para mim é simplesmente demais Isto Porque eu era um pecador Que estava lá na lata do lixo Eu não prestava mais para nada Eu não sei você Mas eu era Jesus desceu Lá embaixo Se encurvou em minha direção Me arrastou da lata E aquele trapo de imundície Saiu da lata do lixo Ele pegou-me com as suas mãos Abriu o chuveiro da misericórdia E me deu um banho de regeneração Expulsou os demônios que eu tinha Me batizou com o Espírito Santo E com o fogo E colocou na minha boca Um novo cântico Aleluia 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 O rosto de vocês está brilhando aqui A glória de Deus está no rosto da igreja Oh, aleluia Receba a visão de Deus agora Começa a ouvir o cântico Irmãos, ainda tem gente nesse culto Que não está entendendo nada dessa mensagem Está do mesmo jeito que entrou aqui Eu sei o que eu posso apontar as pessoas Que não está recebendo nada Parece que está num circo Num teatro Tu não está num circo, não Tu estás na casa de Deus Onde é a revelação da palavra Glória a Jesus Oh, presença maravilhosa Oh, presença gloriosa Forte Aleluia Olha Jesus batizando com o Espírito Santo Olha Ele andando Olha Ele andando no meio da igreja Olha Ele andando Receba agora a sua presença Todos ceando Eu começo a ouvir um cântico Semelhante Aquele cântico que nós cantamos na igreja da harpa Lá Lá Nas bodas Do cordeiro Sentaremos Sentaremos pra prazenteiros Oh, que gozo Verdadeiro com Jesus Pois no céu não há mais pranto Eis que tudo será canto Cristo vem buscar Os santos Toda a igreja Aleluia Aleluia Sim, a mesa Sentaremos E com Cristo Searemos Você Quão feliz Nós seremos Com Jesus Para sempre Reinaremos Aleluia E com Ele Sua glória Nós Nós veremos Aleluia 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 Irmão por Deus Aleluia 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 salvo estás voz vai de júbilo ouviremos que no céu nós se reivindicamos Cristo vem buscar os santos agora aleluia o que há de vir e virar não tardará depois o anticristo na terra faz uma aliança falsa com os judeus assentando-se ele no trono de Deus querendo parecer com Deus e recebendo a adoração que sua Deus pertence a terra foi envolvida num caos nunca visto na sua história na metade da semana cesta o sacrifício e a oferta de manjares na metade dos sete anos dos três anos e meio Jerusalém será cercada por todos os lados e a Bíblia diz e Deus trará os inimigos do norte com seis anzóis pelo queixo para o dia grande e terrível da peleja o remanescente fiel de Jerusalém vai olhar para o anticristo e vai dizer você não é o nosso Messias você nos enganou porque você está blasfemando do Deus do céu quando os judeus remanescentes romperam com ele o pacto correm esses judeus para o monte das oliveiras se ajoelham e gritam e a Bíblia diz que Deus derramará sobre os remanescentes o espírito de graça e o espírito de súplica e plantearão como se planteia no dia do unigênito e o remanescente começa a dizer Senhor salva-nos porque nossas estratégias de guerra se perderam lembra-te da aliança que fizeste escobrão Isaac e Jacó que esta terra o teu povo daria e quando ele chorar e clamar pelo messias aí Jesus Cristo vai olhar para a igreja e vai dizer minha igreja vamos descer em glória comigo que eu quero reinar por mil anos na terra com vocês aí os céus começam a se abrir e o apocalipse registrou e aparecerá no céu sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória dá um soco assim na cara do diabo com poder e grande glória aleluia ele desce com a igreja o Sheknar a glória audível de Jerusalém celeste lá vem ele bem devagarinho 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 e a igreja ao seu lado certamente cantando assim glória glória aleluia arranca do diafragma glória glória aleluia glória 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 aleluia vencendo vem Jesus aí vem descendo devagar devagar olha pra cá olha pra cá lá vem ele descendo com as mãos assim ele vai descer com as mãos assim nessa maneira aqui glória as duas mãos assim para baixo bem devagarinho e nós ao lado dele cantando e a Jerusalém celeste clareando a terrestre e a Bíblia diz uma é a glória da celeste e a outra é a glória da terrestre e lá vem bem devagarinho aí o anticristo olha pra céu assim diz não vem não viu vem não eu sou o anticristo hein eu já controlei sete áreas aqui a área econômica a área política a área religiosa a religião o império romano restaurado aí eu controlei a mente dos homens para que todos vão armar gedom para a batalha não venha não não venha não que eu tenho um míssil atômico aqui para mandar pra cima quem manda aqui sou eu aí Jesus olha pra igreja e diz coitado pobrezinho aleluia aleluia igreja quem manda sou eu eu sou o senhor no céu sou o senhor na terra sou o senhor em cima sou o senhor embaixo sou o senhor de lado sou o senhor de meio eu é quem mando eu é quem tenho eu é quem dou eu é quem posso eu é quem faço eu é quem tenho eu é quem faço a obra aí Jesus olha pra Abrax e vai dizer minha igreja para que vocês saibam que que eu sou eu eu sou o que sou quer ver como eu destruo esse pobrezinho um dois três já atenção igreja a igreja vamos assoprar comigo vamos um dois três já e com o sopro da sua boca ele destruirá o único aí o diabo diz assim olha é o seguinte meu companheiro já foi destruído agora eu eu ninguém mando na minha banca aí Jesus diz coitado é outro caído caiu desde o Éden lá eu já pisei na cabeça dele lá na caveira tá com a cabeça esmagada mas eu não vou nem me ater com ele não anjo anjo forte ou anjo forte pronto senhor Jesus Apocalipse capítulo 20 versículo 1 vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão desceu amarrou e prendeu satanás por mil anos aí o anjo vem satanás que é que é não rapaz me respeita ô gente eu sou um capitão dos exércitos celestial e ele já vem aí com a sua igreja em glória já vem aí cantando eu não sei como aquele anjo vai amarrar o diabo tomara Deus que ele amarre satanás como quem amarra caranguejo na paraíba cabeça com pé e pega um cabeça mas que vai amarrar mas que vai amarrar mas que vai amarrar toma na cara amarra prende passa a chave coloca a chave no bolso e dá um grito para cima pode continuar descendo Jesus porque o acusador dos nossos irmãos já está aleluia já está preso aí Jesus desce pisa no monte monte se abre no meio para o oriente para o ocidente ele pega o cetro coloca na mão e lá vai ele em Jerusalém terrestre e a igreja ao seu lado aleluia 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 a bíblia dizia o teu cetro será o cetro de equidade a palavra equidade quer dizer duas coisas justiça e paz aí ele se assenta no trono de Davi coloca as nações perante ele ovelha, bodes e irmãos nações amigas de Israel nações contra Israel e Israel todas as nações que foram contra Israel receberão de Deus o juízo naquele dia quem for contra Jerusalém estabelece o milênio e no milênio o judeu sai pregando o último evangelho chamado evangelho do reino aí ninguém vai dizer quem quer aceitar Jesus como seu salvador não é quem quer aceitar Jesus como seu rei por toda a terra a terra se encherá naqueles dias do conhecimento do Senhor como as águas cobram o mar a igreja e a igreja haverá dois povos no milênio a igreja glorificada e os não glorificados só que se uma pessoa não glorificada for segurar a igreja eu vou segurar essa igreja aqui quer ver? um, dois, três vou segurar aí a igreja desaparece aleluia você não entendeu eu vou explicar de novo aí o não glorificado eu vou segurar esse crente aqui que corpo é esse? esse corpo é glorificado? vamos ver eu vou segurar desaparece aleluia quantos cremem isso? diga aleluia o corpo glorificado não está mais sujeito às leis físicas às leis da natureza ele aparece e desaparece aparece e desaparece a hora que quiser céus e terra serão a mesma serão a mesma greia serão a mesma greia serão a mesma greia aí depois surge a última batalha do monceão depois surge a segunda ressurreição e aparece o juízo final que mensagem boa, né? suei um pouquinho mas foi boa juízo final aí sai agora os mortos das sepulturas segunda ressurreição todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida saem das sepulturas agora com um corpo chamado Daniel 12, 2 corpo de vergonha e de nojo eterno mais ou menos assim é, semeou no pecado ressuscita no pecado também é, é, corpo de vergonha os crentes é brilhando assim vamos dizer comigo vale a pena ser crente vale a pena ser crente toma satanás na cara aí sai Jesus começa a julgar começa a julgar começa a julgar começa a julgar quando Jesus julgar os mortos aí ele vai chamar os demônios primeiros corintios 15 e 24 vou citar, diz assim depois virá o fim vírgula quando estiver entregado o reino a Deus ao Pai quando haverá aliquilado de todo o império toda a fortaleza de força porque convém que ele reina até que haja posto todos os inimigos e o estado dos seus pés o último inimigo ser destruído será morto quando o céu morto é tua vitória eu te ferro a tua vitória eu te ferro a tua vitória o guilhão da morte é o pecado é a força do pecado e a lei mas essa Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo aí Jesus vai chamar agora os demônios todinho todos os demônios